Vou comprar um ketchup me sentindo maneirão Vou levar pra minha casa e cobrir a refeição É meu preferido, ketchup é mesmo demais Com o ketchup as coisas ficam mais legais Pode ser em um hambúrguer, espaguete ou bolonhesa Ou use pra limpar o ouvido, mas nunca na mesa Na pizza, massa, na costela, no biscoito e tudo mais Como gel para o seu cabelo, ele satisfaz Pão no bife, bolo no café, mingau, acarajé Beber um pouco de manhã vai te botar de pé Pão, kebab, vem com bacalhau Você frita, ferve, grelha, açaí não fica mal Em carnes, queijos, balas, pode pôr E acrescente chili para um toque de calor Não é apenas pra comer, faz um concreto, vai ver Pros seus sapatos engraxar Pra meias e lençóis lavar Lubrificar o seu portão, limpar os dentes ou o chão Pintar um quadro já pintado, reviver um desmaiado Deixa sua quiche mais legal das de presente no Natal É certo, eu já fiz um sangue falso no nariz Mas meu uso preferido é numa coisa diferente Hoje eu mais adoro ketchup é num cachorro quente Oh, Jeff, eu, eu aposto, aposto que Se, se tirarmos os pés e sairmos correndo bem rápido A gente consegue desviar da água e nem se molhar Ah, não vai dar certo, Clarencio Olha, mas tem que ser bem rápido A gente consegue, vai, corre, corre, corre Ah, fala minha boca, meu olho Jeff, tá tudo bem, amigão? Ah, eu falei que não ia dar certo Minha meia Clarencio, fecha o olho um instantinho, tá bom? Quê? Eu já volto, fica aqui, eu tenho que trocar a minha meia Meninas, terminei meu gerador de fusão a frio Com isso, vamos dar energia a todo o planeta Não dá tempo Olha isso Conta pra ela, lindinha O Pit Pinguim começou o aquecimento global pra vender mais sorvete Isso aí não é verdade Por que tão lendo essa bobagem? Balde de boatos de Towsville São notícias úteis para pessoas frutas Eu não acho... É melhor não dormir no ponto Hum, slogan meio comprido Eles dão as notícias que os outros têm medo de dar, tipo essa Mini prefeito descoberto embaixo do chapéu do prefeito Nossa, maneiro O quê? Fala sério, sem chance Florzinha, tá na internet, então deve ser verdade Olha isso A maioria dos acidentes caseiros é causada por laços de cabelo perigosos Isso é ridículo Ai, meu olho Ah não, é verdade Se você achou isso ruim, tenho coisa pior pra mostrar Macaco louco planeja cozinhar gatinhos? Gatinhos, só pra fazer carinho, não pra cozinhar Olha, eu digo que se estamos nos divertindo, tá tudo certo, gatinha Tá falado Não é divertido, é constrangedor E daí? O que sabe sobre danças, Ravena? Eu entendo de dança Parada legal Manda batida Opa, movimentos maneiros Ravena, você tem a habilidade que paga contas Eu sei Você tem que ensinar a gente a dançar assim Ah, é? Então vamos ver do que é feito Olha isso, o quê? Você sabia que nesse livro tem... Clarence, eu mandei você não entrar Jeff, tem uma coisa no seu pé Calma aí Dois, três, quatro, cinco Jeff, você tem um dedo a mais Que? Não tenho não Não, 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 não Eu sou um menino normal Tenchi Mãe Ah não, cachorro-quente de novo Ah não, é ele Pô, que estranho É tipo sincronia E agora estamos falando Tá, eu vou parar de falar e você... Ok, o único jeito de desincronizar É, se eu falar uma coisa muito inesperada Tipo... Palhaço empresário Ventilador Pato trovão Vai, pega o celular e não fala mais comigo, tá bom? Tá bom Tchau Gatinhos, gatinhos, para o jantar São mais magrinhos que gatos adultos Uh, que gostosinho, tá bom Seus dias de cozinhar gatinhos acabaram, macaco louco Vocês nunca irão me impedir Opa, peraí Cozinhar gatinhos? Vocês não entenderam Esse macaco não aprende nunca Ah, não, valeu, obrigado Clarêncio, chamamos você aqui porque queremos contar uma coisa sobre o Jeff É que o Jeff é um menino especial Ah, eu sei que ele é especial, afinal ele é meu melhor amigo Eu quis dizer que ele nasceu com uma coisinha a mais Um dedo a mais Por que vocês não cortaram logo quando ele nasceu? Não podemos decidir isso por ele E se ele quisesse ficar com um dedo a mais? Bom, Clarêncio, eu não preciso nem dizer Mas isso fica só entre nós O quê? Então eu não posso contar pra ninguém? Não Nem pra minha mãe? Não E pro sumô? Não O quê? Nem pro sumô? Não Ah, e pra professora Baker? Ninguém, Clarêncio Talvez ela já saiba Aí, como é que eu nunca reparei nisso, hein? Ah, não acredito que vou te mostrar isso Uau Como o Jeff disse, preferimos que você guarde só pra você, tá bom, Clarêncio? É sério, Clarêncio? Não conta pra ninguém sobre isso Você me promete? Acho que sim Você me promete, Clarêncio? Tá tudo ok Sim Então mostrem pra mim Não posso ensinar pra vocês, mas conheço alguém que pode Eu sou o demônio da dança E eu posso dar o ritmo que vocês tanto desejam Esse é o poder da dança Ah, ele vai te dar o ritmo e vai dar muito mais coisas Vamos precisar dessa ajuda Mas fiquem longe da parte de trás do livro Essas são, ai Peças proibidas Eu vou atravessar a rua Ai, o que você tá fazendo? Acredite, é melhor assim Obras Espera um minuto O que estão fazendo? Que bom que vimos as notícias Senão não salvaríamos aqueles gatos Se queríamos salvar os gatos Nós devíamos ter trazido eles Beleza Quem aí pediu sanduíche de soco? Bora, meninas A mais, meninas Super poderosas Não se passe desentendida O balde de boatos diz que a lindinha põe hamsters na cadeia Isso é mentira Isso se chama caiola A lindinha não faria uma coisa dessas A suja e a mal lavada Essa daí nem lava as mãos Depois de ir ao banheiro Gente, nem depois que ela faz o número dois Ah, não Não mesmo O quê? Banheiro químico Clássica O que mais vocês sabem das duas bobocas? Tocinhos a peruca? O quê? Mentiras Mentiras E calúnias Tava na internet Então sabe que é verdade Droga, me pegou Vamos pegá-las Vamos pegá-las Vamos, gente Olha só a hora Nós temos que... Bora, bora Ah, bom dia Eu dei um bom dia normal pro meu melhor amigo Jeff Não tem nada de incomum aqui É um dia comum na escola Ah, uau Será que a malésica lá do outro lado? A malésica Malésica Você não vai acreditar Eu não devia contar pra ninguém Mas ontem Eu achei uma moeda Essa foi boa Ah, Mavis Mavis Eu quero te contar uma coisa O que ele disse? Ele falou alguma coisa de mim? Se toca Nem tudo é sobre você, Jeff Agora eu vou voltar pra dimensão da dança Tem umas danças que eu tenho que fazer Ai Um livro? É, tá fora Ah, olha São só fotos Uau Uau Eu nunca mais beijar a cara dele Eu nunca mais beijar a cara dele Sério? Eu vou... É isso, vai lá mesmo Desculpa 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 Eu quero fazer É, tá certo Tá certo É, pois é, piscar é tão legal Fale pra mim Olha só, eu tô piscando Não, isso é muito legal Tá fazendo errado É com um olho só Muito bom Caldo, meu pai quebrou Ele conseguiu Falei, o Flávio, o Flávio Ele deu outra turma Nem um dedinho Dá pra acreditar nisso? É verdade Ok Tá bom Tá todo mundo usando sandália hoje Vem, vamos, meninas Por aqui, por aqui Vem, vim Vem, vim Gente, Galilas são mesmo prisões de hamster? Eu não uso peruca Isso tudo aqui é meu mesmo Não acredito que disseram que eu não lavo as mãos Tô falando sério Elas são até mais que limpas Opa, opa, tô escorregando E sim, eu sei exatamente o que é uma mão limpa Temos que encontrar esse jornalista caluniador Que anda escrevendo essas coisas Ah, não deve ser difícil descobrir quem tá escrevendo Porque tá bem aqui no canto da página Indústria silico Ei, vamos tentar essas outras danças Eu não Eu não quero trair a confiança desse cara Ele não merece isso Qual é, maninho? Ele só não quer que a gente roube os seus movimentos legais E um demônio tão amigável não ficaria triste Se a gente ignorasse o aviso ameaçador dele Pensas proibidas Uau! Esses são os movimentos mais legais que já vi Mutano, tenta o carrinho de compras Tá longe desse, maninho Isso é como se eles fizessem a compra dos legumes Tentando roubar a atenção das pessoas na festa Waffles torrados O que? O que aconteceu? Danças proibidas Era isso que o demônio da dança queria dizer Quando disse que teríamos muito mais Uau! Eu queria as compras também Tô faminto Quente, 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 quente Dá pra não respirar minha cara? Desculpa É que tá bem quente, aqui Vou tentar Ai, ai Desculpa Sem problemas Tudo bem Eu vou pro meu lugar seguro Bem melhor Preciso de mais ar Roupas confortáveis, por favor Ótimo Ainda tô com sede Ei! Esse é um lugar seguro particular O que você tá fazendo aqui? Não foi minha escolha O que? Como? Ah, a gente passou num buraco Ok, pessoal, turma Nós vamos estudar pés únicos de animais na unidade de natureza Prestem atenção porque vamos fazer perguntas no final O pardal de asa laranja usa seus dedos extras para segurar nos galhos e se equilibrar melhor Oh Jeff, o seu dedo faz isso? Não, Clarencio, para com isso Ah, tá bom, eu só queria saber Porque... Clarencio, sem conversa As coalas também são conhecidas por seus dedos extras, o que os distingue dos humanos Quando eu ando pela selva, eu encontro como um monte de amigos e como é de dente que estoura Robin, tinta o borrifador Que maravilha, o céu está sendo reentratado Nunca vamos conseguir entrar Bem-vindas ao Indústria Silico Uau, isso foi fácil Olá, meninas Ah, olá Queremos ver o Silico, ele está aqui? Eu sou o Silico Eu sou o Silico O Silico O Silico Ah, legal Então, pode fazer o favor de parar de postar artigos sobre nós? Depois do que fizeram comigo? Eu acho que não Beleza, ô cara de computador Agora você já era Não, docinho É você que vai ver Não faça isso Não vai Para com isso É muito chato Olha aqui, tá claro que estamos indo para o mesmo lugar Vamos aceitar logo e seguir em frente É, só é estranho se a gente deixar estranho Vamos relaxar e coexistir Não tem nada de estranho nisso Ah, quem eu estou enganando? O elevador é um dos lugares mais estranhos do planeta Compestindo com o vestiário da escola Jantar com o pai da namorada E tudo isso junto E aí, pessoal Quem aí quer uns pontos extras Quem sabe dizer um animal que tenha um dedo a mais Clarêncio? Vamos fazer o cortador de gramas Não, peraí, peraí A gente só está trabalhando agora Ah, qual é? Anda Anda Ah, tá Com a nossa sorte vamos ficar presos aqui uns dois dias Que tal a gente superar a estranheza e se conhecer melhor? Como? Vamos confessar o nosso segredo mais constrangedor bem aqui Agora Assim a gente vai se conhecer tão bem que vamos nos sentir confortáveis Ah, sério? Eu começo Eu tenho uma unha esquisita na ponta da cauda Olha Qual é, cara? Não me deixa no vácuo Tudo bem Isso não é cabelo de verdade É uma peruca Feita para esconder isso Eu nasci grudado nos meus dois irmãos A outra cicatriz é mais escondida Relaxa Eu não tirei foto nenhuma Foi um vídeo Tudo bem Não, Clarence O Jeff não pode responder por você A hora do recreio Quando voltarem Nós terminamos as perguntas Oh, Jeff O tempo todo Naquele filme Quando estavam falando sobre todos Adivinha Eu Faça um moonwalk Não consigo respirar Típico das meninas superpoderosas Sempre resolvendo os problemas com os punhos Tá bom Se vocês querem brigar Então vão desligar Vamos craquear esses É Vamos deletar esses É Vamos mandar esses caras Para a era da tela verde Ah, essa aí foi boa Finalmente Um lugar em que eu não vou Encontrar aquele doido de novo Ah, qual é? Ah, qual é? Dá pra... Dá pra... Você abrir a porta, por favor Estamos presos O único jeito de sair daqui é trabalhando juntos Trabalha junto Você Não tem como trabalhar junto sozinho Tô nem aí Anda A gente tem que ir pro fundo da cabine E empurrar com as pernas Tá, me dá seu braço Vamos nos tocar o mínimo possível, falou? Por que você deixa tudo tão estranho? Eu É você que é estranho pra caramba Eu não sou estranho Eu sou um cara não estranho Pra que complicar tanto? Olha, que tal a gente fingir que tá tudo normal? Somos um cachorro quente Um gato azul escalando uma cabine de banheiro usando os pés Nada de estranho nisso Nada estranho se você decide que não é Sei lá, daqui parece bem estranho Foi mal E problemas Sério, essa foi por muito pouco Jeff, eu tava tentando te falar O tempo todo que a gente viu o filme Eu tava pensando em você e... E no seu dedo Não, Clarencio Você quase jogou tudo no ventilador Eu pedi pra guardar um segredo Um E você não consegue nem isso Ah, tá bem É que... Não Ai, meu Deus O que tá acontecendo aqui? Eu posso ligar pra minha mãe? Você é... Tá bom, claro Mary, outra emergência do Clarencio Clarencio, o que foi? Eu não tenho que levar outra calça pra você, né? Não Mas eu acho que eu tô com um problema Olha, se o meu Jeff Quer dizer, o meu amigo tem um segredo E eu não posso contar pra ninguém Mas eu... Eu devia contar mesmo assim se eu quisesse Ah... Olha, o segredo vai machucar alguém? Ah? Oi, é só pra parar, não é? Não Ah... Ah... Eu só... Eu só quero... Eu quero contar, sabe? Clarencio, não brinca com isso Professora, não escuta, tá? Ah... Ah... Olha, acho que devia respeitar o que ele quer Filho, demora um tempo pra aprender os segredos dos outros E todo mundo é diferente Ah... Ah, me desculpa, querida Olha só, eu vou tingir por conta da casa Ah... Oh, professora Baker Você me empresta o seu casaco Vamos dançar Twist da Bala de Menta Homem Correndo Deslize Elétrico O Empreendedor O Super Homem O Alface Temos o balanço, manos Pena que ele não é seu Ah... Está com ciúmen o porquê somos o Silk Legal com os movimentos superlegais? Eu disse pra ficarem longe das danças proibidas Ah... Ah... Vocês olharam as danças proibidas? Ah, nada disso Ah, não fica triste Foi... Ah, a gente só deu uma olhadinha Não esquenta não Foi uma ação inofensiva É, a gente olhou E agora? Vão pagar caro Ah... Ah... Aposto que um dia a gente vai rir disso Tá, não disso, mas... Vocês vão atrás dos capangas Eu pego o Silico Hora de sacudir o servidor, Silico Ai, não Eu acho que o teclado é mais forte do que a espada A florzinha cola do Joey O quê? Eu nunca faria isso Ai, não O Silico está postando mais artigos no balde de burrados Ai... É... E eu achando que era a única que colava do Joey Para de imitar o que eu faço, Florzinha É mentira Ele tira nota baixa Florzinha e mais grana Parcidas no clínico A florzinha faz boletins falsos A florzinha é viciada em destruição A florzinha afede A florzinha come unha do pé A florzinha come tarapú A florzinha e mais grana são sólidos A florzinha brinca na futebol A florzinha faz boletins falsos A florzinha afede A florzinha é desorganizada O que você fez com eles? Quer dizer, meus dançarinos pessoais Deixa eles irem Não, não, não Eles dançaram as danças proibidas Agora serão meus dançarinos pessoais Na dimensão da dança Para sempre Temos o Pug Que chato, hein? Super chato E aí, qual vai ser? Vai ficar parada aí ou vai mandar ver? Ninguém sabe, ninguém sabe Ninguém sabe, ninguém sabe Oi, Jeff Salvações, Jeff Que estranho Não tem ninguém falando comigo hoje Ah, oi, Jeff Obrigado por sentar comigo hoje E aí, Jeff Tudo em pé? Eu só quero almoçar que nem todo mundo É direito meu Você não é um monstro Se ninguém souber disso Se controla, Jeff Isso é loucura Não, 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 não Pessoal Vocês são em mim Vocês merecem saber a verdade Confiaram em mim pra guardar um segredo Um segredo de uma coisinha a mais E eu vou revelar agora mesmo Não, Clarencio Tem alguém com uma pasta a mais aqui entre nós E ele está... Finalmente me livrei daquele cara chato Agora estou na loja e esse é o fato Vou dizer qual é a boa sem ninguém incomodar Meu belo que te choveu agora Vou comprar Arroba Monica BR Oi, Clarencio Eu só queria dizer que eu acho muito legal Que ninguém te enche Porque os seus dentes na frente são separados Uma curiosidade sobre dentinhos separados Sobra um espaço especial pra colocar o canuzinho do suco E você? Como toma suco com esses dois dentões aí atrapalhando?